Todo esse material acumulado na rua Padre Paraíso, no bairro Turmalina, é separado e retirado do depósito de lixo da cidade. Os blocos de papel e plástico prensados são vendidos para empresas de reciclagem. Os catadores recebem em média R$ 1,30 por quilo de material. Com seis filhos para cuidar, tenho uma bebezinha, agora estou aí na rua, sem trabalho. De acordo com os catadores, desde que a segurança armada deixou o lugar há mais ou menos oito meses, pelo menos 56 famílias passaram a frequentar o local em busca de materiais recicláveis. Em carrinhos ou em grandes sacolas, eles arrastam e carregam o que conseguem. É uma tentativa de retirar o que foi juntado nas últimas semanas. Nas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira, fiscais da prefeitura, viaturas e até o pelotão de choque da polícia militar ocuparam o lugar. A ordem é retirar as pessoas que estão em situação de risco procurando e separando o lixo que é levado para o depósito. De acordo com a polícia, no local estava funcionando um ponto de tráfico de drogas. Na semana passada, três pessoas foram levadas para a delegacia. Com elas, duas armas de fogo foram apreendidas. A prefeitura cedeu dois caminhões e um trator para que todo o material que já foi recolhido pelos catadores fosse levado para um depósito escolhido por eles.